Fala galera, vou mostrar pra vocês a nova expansão que vai chegar no PW da Level Up Agora em 24 de novembro, então tá pertinho Então semana que vem já vai vir essa nova expansão Que é a expansão celestial do PW E eu vou falar das novidades dela pra você Então é o seguinte, nessa expansão que vai vir mostrar o que eles postaram no fórum do PW É que as mudanças que ela vai acontecer vai ser sobre Então galera, vai vir esse novo sistema de bebê celestial Tem gente que chama de Wings, outros chamam de Fada Então vai muito da pessoa do que ela vai chamar Mas vai ser bem interessante Então galera, essas são as Fadas Então vai vir esse sistema de Fada aí no PW Eu não entendi muito bem o que vai acontecer Então Talvez eles vão lançar mais coisas a respeito do que vai acontecer Aí galera E também galera, vai ter uma nova instância, uma nova DG Que é o Mausoleo Sussurrante Vai ter essa nova DG E eles vão lançar mais coisas aí Sobre a respeito disso Aí vai ter o novo modo Que é o Battle Royale Que é a Batalha de Sobrevivência Uma nova série de missões De Mistério da Cidade Glacial Então galera, vai ter esse sistema de roupa aqui Me parece que é algum tipo de título de roupa Não sei, vai ter um sistema deles de roupa Nessa nova atualização que vai vir a partir de dia 24 agora De novembro Então galera Alguns itens serão removidos do PW Então já fica essa dica pra vocês Então nessa quarta aba aqui de Fast Chamado Fast Antes Um tempo atrás Teve um evento do Amuleto do Porco Eu lembro que eu até participei desse evento Já faz um tempo já E aí galera É o seguinte Esse evento não vai mais existir E eles vão remover tudo O Amuleto do Porco É bem provável que eles vão remover as recompensas Então a partir do dia 24 Eles vão remover tudo Com essa vinda da nova atualização Entendeu? Além de vir a nova atualização Eles vão remover algumas coisas do PW Então já fica essa dica aí pra vocês Pra vocês estarem Usando o Amuleto do Porco Quem deixou guardado Porque vai ser removido Galera Vai ter mais coisa que vai sair fora Que não vai estar mais no sistema do PW Que é A flor das nuvens A flor das nuvens E esse outro item verde Que eu não me lembro o nome Ele não vai estar mais No sistema do PW No jogo do PW Então a partir do dia 24 Não vai ter mais Então se você tiver alguma conta secundária Ou até mesmo a sua primária Tiver com a flor da nuvens E essa flor verde aí É importante você tá Fazendo resgate das recompensas Tá galera? Porque realmente não vai ter mais As recompensas E nem as outras Outros itens Tá? Então vai ter Tanto a segunda aba Como a terceira aba também Tá pessoal? Então é bom vocês ficarem ligados aí Porque vai ocorrer essas mudanças Então é justamente pra você não sair do prejuízo Tá galera? Então é isso que eu queria falar pra vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Né? Das novidades Das coisas que ocorrerão E que vão mudar aí no jogo E se inscreva no canal galera Curte, compartilha E a nós Valeu!